Olá, alunos! Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Então, nossa aula de hoje, ética e cidadania. Nós já estudamos o que é ética, nós já estudamos o que é cidadania, né? Então, hoje nós vamos para a nossa aula. Praticando a cidadania. Lá no seu livro didático, na página 39, você tem um texto lá falando cidadania no dia a dia, né? Aí lá também tem umas questões que vocês vão responder para mim. Quando nós estamos falando de vivendo a poesia diariamente, o que é diariamente? Todos os dias. Poesia, nós já vimos lá na aula de português. Eu já expliquei para vocês o que é uma poesia. Já expliquei como que vocês fazem uma poesia. Mas a poesia não só é escrita, não só é as palavras que rimam. Mas a gente pode fazer poesia com lugares e que nessa poesia trazemos atenção, beleza, emoções. Quantas vezes nós não passamos por alguma tela, nós não passamos por algum lugar e que achamos lindo, né? Existem alguns muros pitados com história, que é a coisa mais linda. Então, nesse momento, nós estamos também praticando o que? A poesia. E lá na página 39, vocês terão isto. Olha aqui, que lindo, né? Mas nós vamos descobrir qual é o desenho do que se trata. História da escadaria de selar. Nossa, professora, é muito lindo. Lá em 1990, começou a renovar os degraus da escadaria. Os degraus estavam feios, em péssimos estados, mal conservados, né? E que passa de frente a sua casa. Então, o estado de conservação era certo. Então, estava um lugar assim, um tanto quanto feio para o local. O que que Jorge resolveu? Transformar esse lugar num ponto turístico, num ponto bonito. E, através desse ponto, fazer uma história. No início, os vizinhos zombavam, né? Achavam que ele estava ficando doido, que coisa mais maluca, né? Porque poeta tem mania, o povo tem mania de achar que poeta é louco que tem mania, né? Mas não é bem assim, não, gente. Poeta é um cara muito inteligente, que ele consegue fazer as poesias. De tudo, ele faz uma poesia, tá? E ele zombava com uma combinação bizarra de cores. O que que é bizarra? Diferentes. Então, ele não tinha essa combinação de cores. Ah, eu como vermelho, não combina com tal cor. Não, pra ele tudo é festa. Então, zombava por causa dessas cores, tá? E no momento que ele mesclava os degraus com um pedaço de azulejo azul, verde e amarelo. Pensa, ficou lindo. Azul verde e amarelo. Então, as pessoas passavam, zombavam, criticavam por ele estar fazendo dessa forma, né? As cores. Por que que ele pôs essas cores? Ser as cores da bandeira do Brasil, né? Quais são mesmo as cores das bandeiras? Tá lembrado? Verde, amarelo, azul e branco? Tá lá no desenho, né? Então, ele começou a ser um passatempo com a sua principal paixão, que é a pintura. Então, o que que ele fez? Ele passava horas e horas ali, estudando, medindo, cortando o azulejo no tamanho corretamente, pra que ficasse uma visão bonita, né? Porque poesia tem que ser bonita. Então, ele estava fazendo uma poesia com a escadaria. Como que é a poesia, professora? Mas ele estava colocando azulejo. Sim, mas é uma história, tá? Então, ele estava contando. Essa escadaria, ela conta uma história. E essa história tinha que ser muito linda. Então, primeira coisa que ele fez. O que que ele fez com as cores dos azulejos? Ele colocou as cores da bandeira. Já fala aí uma história. Olha, se você olhar para a figura depois, você vai conseguir até produzir uma poesia, que é fácil, né? Então, a pintura Mazalundi tomou uma obsessão. O que é obsessão? É só pensar naquilo. Eu tenho obsessão com chocolate? Eu só vou pensar em chocolate. Isso é obsessão. Eu querer só aquilo. O tempo inteiro, eu quero chocolate, eu quero chocolate, eu quero chocolate. E ele começou a pensar. Eu tenho que terminar a escadaria, eu tenho que terminar a escadaria. Virou uma obsessão. Ele estava quase sempre sem dinheiro. E então, vendeu quadros para financiar a sua empreitada. Olha o que que ele fez. Ele foi lá, vendeu os quadros. Ele queria porque queria terminar a escadaria, né? Então, ele foi lá. Ele vendeu os quadros dele. Ele vendeu os quadros para poder, porque ele já não tinha mais dinheiro, porque ele já tinha gastado todo o dinheiro dele. Ele foi lá, vendeu os seus quadros para financiar a sua empreitada. Que é empreitada? Porque ele estava fazendo a escada que ele estava fazendo. Às vezes, a gente chama de obsessão. Não, mas ele estava focado. Ele queria ver o resultado, certo? Foi um longo e cansativo trabalho. Mas, o artista continuou com a obra e finalmente cobriu todo o conjunto de degalas, escadaria, banzulejos, cerâmicas e espelho. Então, ele fez tudo. Ele gastou muito dinheiro. Ele gastou muito tempo. Ele se dedicou exclusivamente a esse trabalho. Mas, ele conseguiu o resultado de tudo isso. Também é conhecido lá como o Convento de Santa Tereza. E, oficialmente, como o Rua Manuel Carneiro, fica localizado entre os bairros de Santa Tereza e Lapa, na cidade do Rio de Janeiro. Está apenas cinco minutos a pé, que é o Arcos da Lapa. Quem conhece o Rio de Janeiro, pode ter passado por lá e descrever melhor uma coisa você ler, a outra você viu, teve a visão, né? Aí, você pode descrever melhor a escadaria. Há 215 degraus. Oi? Para você que malhou, para você que está com o condicionamento físico perfeito, subir, vai ser ó, né? Vão com açúcar. 125 metros de comprimento, os quais são cobertos por mais de 2 mil azulejos, recolhidos entre mais de 60 países espalhados pelo mundo. Olha só. Isso quer dizer que ele não usou só os azulejos aqui do Brasil, ou só os azulejos do estado de Rio de Janeiro. Quer dizer que ele foi o quê? Outros países buscavam. Eu gostaria muito de conhecer. Quando eu fui no Rio, eu não cheguei a visitar. Mas eu gostaria muito. Pensa, tem azulejos de todos os lados? Muito bem. Essa é a história. E havia, mal havia concluído uma parte, iniciou o trabalho numa outra parte, trocando os azulejos constantemente. De modo que eu fosse uma peça de arte sempre em evolução. Pensa, muito louco, né? Ele fazendo essa troca. Faz aqui hoje, amanhã troca o azulejo e renovando. Ele queria mostrar realmente um trabalho de arte. Considerava, ele considerava essa obra nunca completa. Ou seja, ele nunca estava satisfeito com o resultado que ele estava tendo. Então, ele ia lá, trocava, mudava, né? Ele começou uma parte, terminou, né? Este sonho louco e índio só havia acabado no dia da minha morte. Pensa, o cara fazendo isso até no seu último dia de vida. Mas ficou lá uma obra de arte para todos nós. Inicialmente foram retirados de vários tanteios de obra e um monte de resíduos urbanos encontrados no Rio de Janeiro. Mas nos últimos anos foram doados, assaram pelos visitantes de todo mundo. Então, todo mundo que ia visitar, levava um outro beijo para ele. Dos mais de dois mil azulejos, cerca de 300 são pintados à mão por ele mesmo. Retratando uma mulher africana e grávida. Olha o carinho que ele tinha pela diversidade, né? E pelo ser humano. Quer dizer, uma mulher africana e grávida. Então, ele tinha um gosto apurado por tudo, né? Então, essa é a história que você vai ler e reler, certo? E depois você vai lá no seu livro. Olha só que lindo. Só que lindo. Lindo, 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 lindo. E você vai fazer, copiar as perguntas A, B e C no seu caderno de ética e cidadania e responder, professora, mas você está no livro de português. Sim, mas lá o título, cidadania no dia a dia. Ética e cidadania, praticando a cidadania. A, B e são três questões que vocês vão responder para a correção na próxima aula. Muito obrigada, essa foi a nossa aula de hoje. E obrigada pela presença de vocês. Um grande beijo.